Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Bootstrap E na aula de hoje vamos falar um pouco mais sobre imagens Na verdade um pouco mais sobre posicionamentos de imagem Na verdade vai servir para qualquer elemento, não só para imagem que a gente vai trabalhar Se quiser posicionar qualquer conjunto de elementos dentro de um container Se liga na aula de hoje Então pessoal, vamos lá Eu já tenho duas imagens já preparadas aqui E na verdade eu estou usando imagens só para ficar uma coisa mais ilustrativa Mas entendam que a gente pode trabalhar com qualquer elemento Então vamos lá Coloquei duas imagens aqui com a classe MG Thumbnail Por que eu coloquei Thumbnail? Só para ficar com a bordinha aqui O cantinho aqui também é rounded Então só para isso E por padrão, essas imagens vão ser disponibilizadas uma embaixo da outra Tá, jóia Se eu quiser, vamos lá Elas estão num container que é o body O container dessas imagens é o body Então dentro desse container Se eu quiser, por exemplo, posicionar essas imagens uma do lado da outra Nós podemos utilizar as classes de float Nas versões anteriores do Bootstrap A gente tinha float left e float right Nessas versões mais novas a gente não tem o float left e float right Foram substituídos por float start e float end Olha só Aqui ó, espaço Tô aqui dentro do class, tá vendo? Float, eu vou tentar aqui ó Float left, tá vendo? Não tem Então o left à esquerda foi substituído pelo float start Olha ali ó Aqui ó, tá vendo? Tem center, não tem nada Mas tem o start, tá vendo aqui ó Float start Ele já tá na esquerda Já é o padrão Só que eu vou vir nessa aqui e colocar Float do lado direito É float end Salva Vem aqui Quando eu atualizar, olha só Uma imagem em cada lado Beleza? E a gente pode colocar outras imagens aqui E sempre trabalhando com o float left E float start e float end Ok? No início e no fim Acho que no vídeo fica invertido, né? Os lados aí Mas tudo bem Beleza? Então a primeira questão aí sobre posicionamento de imagens Agora, se eu quiser trabalhar com uma imagem embaixo do outro A gente sabe que Pra que um elemento não consiga ficar na linha do outro Eles tem que ter um display block E por padrão as imagens não tem um display block Mas eu posso vir aqui ó E colocar uma classe de display As classes de display Elas vão começar com D Então olha aqui ó D traço Olha aqui ó D block, D flex, D grid D inline, inline block, inline flex Ah, bacana Então é só vir aqui e colocar por exemplo The block O que que acontece? Essa linha aqui Agora essa imagem vai ficar na linha que é dela Só que como tá float Pra isso acontecer Obviamente Eu tenho que tirar o float aqui ó Tá? Da outra também, né? Cadê que ó? Float da outra também Porque senão ela vai ficar flutuando, né? Ela não vai conseguir entender aquele display ali Então agora eu passo uma imagem Uma pra baixo da outra Show de bola? Beleza E a questão de centralização? Se eu quiser centralizar a imagem dentro do seu container Aqui a gente tem algumas opções Não só a imagem, tá gente? Qualquer elemento que a gente queira alinhar Fazer esses alinhamentos que a gente tá vendo Aqui a gente pode utilizar todas essas classes Todas essas técnicas A questão da centralização é o seguinte A forma mais comum É utilizar o margem X em alto Beleza? O padrão Isso é normal lá dentro Se eu estivesse usando só o CSS normal CSS padrão Aqui no bootstrap É o mesmo conceito Então eu venho aqui Coloco a classe Uma MX De margem X Tá? Ou seja, vou controlar a margem X E tem a opção aqui Ao invés de um número Eu tenho a opção Auto Tá vendo? Margem X Auto Salva Esse camarada Quando é o F5 Vai ficar centralizado Dentro do seu container Então todo mundo que tiver a classe MX Em alto Vai ficar automaticamente centralizada No seu container Agora olha só Outra maneira Vamos a outra técnica aqui Vamos colocar essa imagem aqui Dentro de um container Tá? Agora o container dessa imagem aqui É essa div A gente não vai ver lá A div é transparente A gente não tá vendo aqui Mas como que eu posso alinhar essa div? Olha aqui ó Vamos colocar uma classe aqui Background black Tá? Background preto aqui Então eu tô vendo a área da div Beleza? A div tá ocupando toda a linha Basta eu centralizar aquele elemento Dentro dessa linha Como se fosse um texto Olha aqui Eu vou vir na classe aqui Do container E vou colocar a classe No class do container E vou colocar aqui ó Text Center Olha que bacana Salva Essa imagem aqui Agora também F5 ó Vai vir pro centro Do centro Do seu container A diferença É que essa aqui ó Recebeu a formatação Nela mesmo Eu indiquei que ela vai receber Margem X Alto E essa aqui A formatação tá no container No elemento pai Dessa imagem Então essas aí são as opções Pra gente centralizar os elementos Dentro do container Beleza? Aula rápida Fácil Mas cheia de truques Cheia de dicas aí pra gente Espero na próxima aula Do nosso curso de Bootstrap Um forte abraço Até lá E tchau tchau Just do it right Do it right